Olá, sou Pedro Gomes, a nossa empresa é Pedro Gomes Design, gabinete de consultoria estratégica aqui em Aveiro. O design é a capacidade de desenhar sistemas, ou seja, isto tem sido uma evolução nos últimos anos em que o design era, se calhar, um exercício estético, depois passou por um exercício estratégico e agora está a transitar para um exercício holístico e é exatamente isso, desenhar esse sistema de relações, ou seja, como é que um objeto, um serviço, um produto digital, uma app, uma interação, por exemplo, na área da robótica que desenvolvemos com o nosso cliente na Inglaterra, é como é que o robô comunica com uma pessoa, qual é que é o tom de voz, qual é que é a experiência, o que é que ele diz, mas principalmente depois como é que o robô reage à reação que a pessoa tem com o próprio robô. A nível do tipo de projetos que nós fazemos ou com quem fazemos, há algo que nos define na essência daquilo que gostamos de fazer e onde acreditamos que adicionamos valor, que é cross-industry, ou seja, não nos especificamos em nenhuma indústria, temos uma abordagem multi-indústria, se virem no nosso portfólio trabalhamos desde consumer electronics, desde mobiliário, desde produtos inteligentes, desde robótica, desde a área da saúde, e é isso que nos define, porque em cada indústria onde nós trabalhamos, conseguimos trazer uma abordagem fresca, não nos especializamos, por exemplo, só no mobiliário, só na iluminação, temos esta abordagem realmente transversal a tudo. Neste momento estamos a trabalhar em vários projetos, para Portugal e para fora, primeiro Portugal, estamos a trabalhar com vários clientes, aliás, ganhamos agora um dos melhores prémios mundiais, o Redot Concept Award, para um cliente que é Tech for Home, que desenvolve comandos remotos para televisões, nós, conjuntamente com o nosso cliente, conseguimos desenhar o futuro dessa indústria. Nós queremos ser, e felizmente já somos parte disso, experts na metodologia holística, ou seja, nós conseguirmos perceber como é que se desenham estes sistemas complexos, não é só no design industrial, não é só no design de produto, é conseguirmos perceber o sistema, conseguimos desenhar o sistema, e acima de tudo, um dos pontos que nos diferencia é, nós não desenvolvemos só as estratégias, nós implementamos as estratégias, nós medimos os resultados, e nós entramos em constante melhoramento daquilo que fazemos. Daqui a dez anos nós gostámos de ser reconhecidos e lembrados como uma empresa que criou impacto na vida das pessoas, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Legenda Adriana Zanotto